Um prédio de cinco andares que estava abandonado no centro de Campinas está sendo reformado para receber um projeto de aluguel popular. O imóvel que chega a ser imponente fica em um dos pontos mais tradicionais de Campinas, o Larco do Rosário, no centro da cidade. Já foi um prédio importante, como mostra essa foto, da década de 1960. Mas nos últimos anos a construção acabou esquecida, ganhou pichações e ficou totalmente deteriorada. Mas o período de abandono já é coisa do passado. O edifício foi comprado por um grupo de investidores que vai transformá-lo em um imóvel residencial. O prédio está fechado há sete anos e durante muito tempo uma agência bancária funcionou aqui. A construção chegou inclusive a ser invadida. Agora o prédio vai ser reformado por inteiro. Ao todo são 40 apartamentos. Olhando de fora dá para ver que o espaço já tem outra cara. Está ficando novinho. Algumas unidades já estão quase prontas. Os tamanhos variam de 21 a 58 metros quadrados. Daniel, que é responsável pela reforma, afirma que a iniciativa surgiu depois de uma pesquisa que apontou a falta de apartamentos com esse perfil na região central. Até porque todo mundo quer morar perto do seu trabalho. Isso é uma tendência cada vez maior. Hoje as pessoas preferem estar perto do trabalho e ter qualidade de vida do que morar muito longe e ter que perder duas horas no trânsito. O aluguel já com o condomínio vai variar de 900 a 1.500 reais por mês. A alocação será feita por meio de uma plataforma eletrônica que já é utilizada em São Paulo e beneficia principalmente quem tem dificuldade de apresentar fiador ou restrição de crédito em órgãos como o SPC e Serasa. Tem também a questão de, às vezes, estarem até negativadas, né? Que é uma situação muito delicada. E justamente nesse momento difícil elas precisam de alguém que acredite nelas. E a gente acredita, investe nisso, dá acesso à moradia de qualidade. A gente acredita, investe nisso, dá acesso à moradia de qualidade.